Com a chuva desses dias, começa o plantio de amendoim na região. Apesar do atraso por causa da seca, a safra do ano que vem pode ser igual a deste ano. Na região de Ribeirão Preto, o amendoim é plantado nas áreas de renovação da cana. A cana que já deu quatro ou cinco cortes tem que ser arrancada. Neste ano, 32 mil hectares serão plantados com amendoim nesta região. É a maior área de plantação de amendoim do Brasil. Só que hoje o plantio teve que ser suspenso por causa da chuva. Mas é melhor assim, porque com um pouco de sol nós voltamos a plantar. E acredito que até o dia 15 de novembro, no mais tardar, nós devemos estar com todo o amendoim plantado. Os pequenos produtores já terminaram o plantio. Em algumas lavouras, o amendoim está brotando. Os produtores parece que já esqueceram o drama que enfrentaram antes da chuva. E mostram-se bastante animados. Eu estou bastante otimista. Pelo fato agora até a chuva correr um ano normal. Eu acredito que nós vamos ter uma boa safra de amendoim. Estava num desânimo que não tinha nem condição. Ia lá para o sítio e dá um desânimo que agora a gente está muito contente. Muito contente. Satisfeito. O perigo já passou. O perigo já passou e agora vamos em frente. É, agora o tempo chovendo a gente já está mais animado, né? Os plantadores de amendoim estão fazendo uma previsão de safra otimista. A expectativa é de que a colheita de 86 seja igual a deste ano, que passou de 3,5 milhões de sacas na região de Ribeirão Preto. A colheita do amendoim vai ser feita no fim de fevereiro. Normalmente é feita em janeiro. Mas esse atraso não vai trazer problemas de mão de obra. Enquanto esperam a safra do amendoim, os boias frias vão trabalhar na carpa da cana. É esperado uma infestação de mato muito grande, porque com a seca não houve possibilidade de fazer as aplicações de veneno mata-mato nos canaviais. De modo que as ervas daninhas terão que ser arrancadas com enxada.